Sábado, quem foi até o aeroporto de Santo Antônio do Leverger pôde curtir o primeiro arrancadão de carros. Caique foi até lá. E traz a reportagem pro telão. Será que ele se arriscou? Não, quem quer dar de entregar um carro desse pro Caique também, né? Não. Vai. Não faltou adrenalina e emoção no primeiro arrancadão realizado no aeroporto de Santo Antônio de Leverger. Mais de 60 corredores marcaram presença para acelerar seus carros em um local apropriado. A dupla Franklin e o Chevette, uma paixão que dura há bastante tempo. Tem 22 anos e a gente começou com um carro original de rua, carro 1000, era golzinho 1000 na época. Vinha na antiga pista de Santo Antônio para participar e foi gostando, foi criando gosto. Aí compramos um outro carrinho, fomos mexendo. Então hoje nós estamos aqui para prestigiar a pista de Santo Antônio, o pessoal da Pantanal Speed Racing. Estou com dois carros meus aqui hoje, um Chevette, um Voyage. São carros de rua, legalizados, porém foram mexidos à sua potência. O jovem Gabriel, de apenas 20 anos de idade, não dispensa uma adrenalina. Aí surgiu a oportunidade de ter o arrancadão aqui, para sair das ruas e tal, legal de acelerar. E aí, vamos divertir e tal, tem muito carro legal, muito carro forte, carro fraco, carro de todo jeito. Vai ser muito massa, vai ser legal a corrida, vai dar para divertir bastante. Ele tem até estilo próprio, para combinar com o carro. Aqui é preto, todo preto, que tem os detalhes azuis do tênis, né cara? Pinça azul, cinto azul e vamos embora. Então você e ele vieram uniformizados. Uniformizados. Se eu vim de branco, ele ia ficar triste, então não dava, né? Ele não, ela, né? Ah, é ela. Porque eu tinha o Jetta, então estou acostumado, mas agora é ela. Agora os organizadores do arrancadão reuniram todos os pilotos aqui agora, porque estão passando as últimas orientações, passando ali os últimos detalhes, os últimos ajustes aos pilotos que vão participar da prova. O que a gente vai fazer é o que? Tras regras. Entendeu o que eu falei? Vai ser legal. Qualquer pessoa pode participar, desde que tenha carteira de habilitação. A segurança de todos é essencial para o evento acontecer. O objetivo é alertar de que arrancadão na rua é crime. Primeiro evento, primeiro rio da rua e o incentivo aí, obrigado a todos os telespectadores, a vocês do SBT, ao Kaique, imprensa aí, ao Claudio, nosso diretor, que está apoiando esse evento, que a intenção toda desse evento é tirar o racha de rua. Racha de rua é crime. E isso incentivou a mais de 60 competidores, que são pessoas apaixonadas por automobilismo, são pessoas que têm os seus carros tradicionais, são pessoas que vão para o seu dia a dia com o seu carro, virem acelerar no lugar onde tem ambulância, bombeiro, cronometragem, recebe o tempo e, além de tudo, seguro. Então, é o primeiro de muitos que vai acontecer na API. O sol vai indo embora, mas o público começa a chegar para acompanhar as arrancadas. E começa o show de apresentações. Radical! Até aqui tudo estava indo muito bem, mas o Jackson lançou o desafio. Eu não sei nem se teve oportunidade para eu aceitar ou não, mas você me fez esse desafio de arrancar aqui, é isso, você acha que eu vou dar conta? Eu tenho certeza, por quê? Porque é um carro de rua, entendeu? Só que você vai acelerar um carro um pouco diferente. Ó, Jackson, pode vir aqui, esse foi o carro escolhido, então, Toyota. Toyota, para você andar, para você pedir para a galera de casa poder ver aí que um carro de rua pode acelerar na pista. Você confia, dá a confiança para mim de pilotar o seu carro. Você quer o carro de rua para trabalhar, então eu ganho de seguida. Estou preparado já, hein? Parece que você vai voar ficar. É? Gostou? Foi bom? Foi bom? Foi bom. Foi bom? É? E aí, Rúga? Bom demais, hein? Consegui fazer o percurso em 11 segundos. Nada mal, por ser a primeira vez. O lugar de acelerar é na pista e racha de rua é crime. Então, você pode se divertir, acelerar o seu carro aqui na pista. O lugar de acelerar é crime. 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 O lugar de acelerar é crime.